O que é que é o seu nome? Oi? Como é que é o seu nome? Renata Quer ficar logo? Pode sim Eu vou postar no meu canal aí Não chora Prontinho Não? Essa é a AstraZeneca Você vai voltar daqui em 90 dias, tá bom? Não desliguei ainda não Não, eu vou pausar Então pessoal, acabei de chegar em casa Eu tomei a primeira dose da vacina AstraZeneca Daqui 90 dias eu vou tomar a segunda dose Então não perca a oportunidade Se na sua cidade estiver já vacinando na sua idade procure Eu tenho 45 anos Eu esperei um pouco, mas a minha faixa etária já vacinaram aqui na cidade Então eu deixei para vacinar agora, tá? Mas só que agora já está vacinando as pessoas com 30 anos Então assim, fiquem atentos para a idade de vocês Vacinem, não esperem Deixe para você se cuidar Em primeiro lugar Eu estava aqui em casa fazendo meus trabalhos Então quando eu ouvi que já estava vacinando pessoas com 30 anos Eu fui lá e já saí, me arrumei e fui lá e tomei a vacina Em primeiro lugar tem que ser a vacinação Eu esperei um pouquinho, mas assim, graças a Deus tomei Já estão vacinando bem as pessoas na minha cidade Lá não tem correria, não tem movimento, não tem tumulto, não tem aglomeração É tudo bem organizado E graças a Deus, o vídeo está aí Fui muito bem atendida pelo pessoal da saúde Pela recepção por todos Então é isso aí, gente Eu espero que vocês lutem contra esse vírus Porque quanto mais pessoas se vacinar Menos possibilidade desse vírus estar circulando entre nós Então, e mais possibilidade de pessoas curadas De pessoas que vão ter, às vezes, pegar essa doença Mas vai ser leve Não quer dizer que você não vai pegar Tá? Quando você vacinar a primeira, segunda dose Continue os cuidados Porque não quer dizer que você não vai pegar Mas se caso você pegar Você vai conseguir É... Sair muito bem dessa situação Você vai passar por alguns transtornos Mas vai ser menos O menos possível Então, gente Fiquem todos com Deus Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Dar o seu like E deixar o seu like Tá? Para que nós possamos juntos Viver muitos anos E vencer essa luta contra esse vírus Então, todos contra o vírus Tchau 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 Tchau